Fala pessoal, estamos aqui hoje com a Valéria, ela que é parceira do Minha Casa Financiada, bem recente, ela entrou aqui, eu chuto aqui uns dois meses, dois meses e um pouquinho, e ela que vem de um mundo completamente distinto, ela é executiva, atua aí na área de desenvolvimento, tecnologia, ela não sabe nada, como eu também, sobre sapata, cimento, tijolo, areia e cal, o que a gente sabe é do dia a dia, falando assim, brincando, mas eu queria trazer hoje o exemplo da Valéria para você que está pensando em empreender dentro do mercado imobiliário, empreender na construção civil, de fato, quem sabe também pivotar a sua carreira, como ela vai falar um pouquinho aí, então Valéria, a minha ideia aqui hoje é poder extrair o máximo de você como referência, como exemplo para outras pessoas, quem sabe outras Valérias vão estar acompanhando, quem sabe outras pessoas que estão na mesma fase que você vão olhar e fazer assim, eita, que legal, eu também sou feito a Valéria, né, o Nielson também era um pouco parecido com você, né, era executivo na PET, executivo na Telha Norte, e foi fazendo essa transição de carreira, e hoje está aqui, por exemplo, no Minha Casa Financiada, e construindo lá na cidade dele, Ribeirão Preto, Então, se apresentou um pouquinho, não apresentou em tantos detalhes, né, óbvio, mas vamos falar um pouco dessa jornada. Tudo bom? Joia, tudo bom, Diego? Super prazer estar aqui contigo, enfim, é sempre um prazer estar com vocês. Muito bom. E falando um pouco, né, como você já disse, eu tenho 23 anos de carreira, né, eu sou engenheira de computação, então, e estou a vida inteira no mercado corporativo de grandes multinacionais, né, morei em muitos países, morei na América Latina inteira, morei na Europa, fazendo projetos, e em resumo, esse é o meu background aí, trabalhando muito no mercado corporativo de grandes empresas, com projetos de tecnologia. Mas, e essa ideia de fazer casa, surgiu aonde, né, tipo, de onde é que tirou isso, de onde saiu esse coelho aí da cartola? A gente vem de um país e de uma geração, né, e não só no Brasil, né, a gente olha todos os países e eu vejo por todos os países que eu morei e Estados Unidos que eu estudei lá também, o sonho, né, desde criança, a gente brinca de casinha, né, a gente brinca de fazer casas, a gente tem Lego e brinca de fazer casas, a gente vê os nossos pais sempre com esse anseio, né, com esse sonho da casa própria. Então, sempre, isso ficou muito na minha cabeça e com 25 anos, né, quando eu já tinha ali, começado a minha carreira, eu já tinha um nível de coordenadora, a primeira coisa que eu falei é, meu primeiro investimento vai ser em imóvel, né, então foi quando começou a minha jornada ali com 25 anos, comprando a primeira casa com o intuito de fazer renda passiva, né, até antes da minha casa, do meu apartamento para morar, foi minha primeira casa para fazer renda passiva, foi há muitos anos atrás que começou esse... Eu vejo isso, esse é um negócio curioso, assim, tipo, todo mundo que quer investir em imóveis, tenta fazer alguma coisa, né, depois, óbvio, você vai vendo que, sei lá, ah, eu poderia ter feito coisas melhores, né, e às vezes até meio que se sente um pouco frustrado com aquilo que fez, sei lá, comprar apartamento na planta, comprar terra em lançamento, tem milhões de coisas, mas assim, não dá para você chorar o leite derramado. E um outro ponto, se você está aqui hoje, é por conta de tudo aquilo que você já viveu antes, então tudo isso faz parte, né, mas quem é empreendedor sempre tem esse anseio, o cara sempre está tentando adentrar no mercado e ele faz o máximo que dá com aquilo que ele tem. Então, você entrou aí, isso faz um tempo, e beleza, e depois, e chegar aqui na minha casa financiada, como é que foi essa história aí? Bom, essa jornada, né, de criar patrimônio, de comprar casas, e uma coisa interessante que você falou, né, e você falando, me remeteu a isso, que eu nunca comprei um apartamento na planta, né, eu moro em São Paulo, aqui em São Paulo é muito comum as pessoas comprarem apartamento na planta, né, e eu nunca comprei apartamento na planta, o primeiro apartamento que eu comprei aqui em São Paulo, com 27 anos, eu busquei um empreendimento que tinha acabado de entregar, então as pessoas já estavam morando, e da PDG, na época, que nem existe mais a PDG, né, e que eles estavam queimando as últimas unidades para fechar o estande de vendas. Então, eu acabei comprando esse meu primeiro apartamento pelo mesmo valor, pelo que o pessoal que comprou na planta comprou, mas já o apartamento pronto, né. E aí, do apartamento, foi a primeira casa de alto padrão, da primeira casa de alto padrão foi para a segunda casa, e aí uma coisa que eu comecei a perceber, Diego, é que as pessoas iam me visitar e as pessoas queriam comprar a minha casa, falaram, Valera, você não está vendendo essa casa? Não, é minha casa para morar, né, e a pandemia trouxe isso mais forte, porque a gente quis mudar para uma casa maior ainda, né, e aí é onde entra vocês, né, porque nós estávamos procurando chácara para glebas, para comprar e para construir chalés, né, e para criar uma renda passiva. E foi quando a gente conheceu vocês e todo esse ecossistema espetacular que tem na minha casa financiada. Então, juntou meio que a fome com a vontade de comer e com esse desejo pelo mercado imobiliário que tudo pode passar, tudo pode acontecer, mas morar e comer todo mundo precisa, né? Exato. Isso aí é uma necessidade básica do ser humano, né? E às vezes o pessoal vem com as conversas meio malucas assim para mim, ah, mas Diego, e sei lá, e se não vender a casa? Aí eu faço, o bicho vende mais barato, pô. Eu cheguei para a minha corretora aqui, né, a gente está com algumas propostas analisando o que é que a gente vai fechar. Aí ela fez, Diego, tu vende até por quanto, né? Aí eu falei, olha, eu gastei aqui, está rendo em construção, 800 mil, né? Valor bruto, né, valor com crédito. Aí eu falei para ela, se tu quiser vender por um milhão, pode vender. Aí ela ficou assim, mas tu não vai ganhar nada. Aí eu disse, vou, pô, eu botei 50 mil. Se tu me voltar 200, eu ganhei quatro vezes mais. O meu dinheiro, pô, já é muito bom, sabe? Óbvio para o cara que botou 800 mil, né? Se você voltar um milhão, o cara faz assim, putz, nem valeu a pena ter feito o negócio, 15%, sei lá, 16%, era melhor ter deixado o dinheiro parado. Mas, tipo assim, ela disse, não, não, isso é muito barato, isso é para, isso, tipo, vamos bater na tua casa aí de noite para querer comprar essa casa. Ela disse, não, relaxa, né? Mas, às vezes, as pessoas faltam, de fato, essa percepção, né? Sendo que diferente, Valéria, de muitas pessoas, tá? Você foi uma pessoa que eu poderia destacar aqui, que entrou, foi lá, fez e fez acontecer. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa jornada, porque qual é a nossa ideia aqui? Tentar extrair das pessoas que dão certo, das pessoas que são referência, o que é que elas fazem em comum. Por exemplo, eu vou citar algumas coisas e você vai complementando, tá? Eu não sei. Mas eu noto que quem sempre dá certo é aquela pessoa que entra, primeira coisa, estuda, aprende e se prepara. Depois é a pessoa que começa a se relacionar. Depois é a pessoa que começa a sair de casa. Tipo, mesmo sem saber tanto, ela pega o carro dela e vai fazer acontecer, né? Aprova o crédito. E, às vezes, eu olho para outras pessoas que ficam assim, tipo, Hã? Mas é onde? E eu faço o quê? E quem vai me ajudar? Eu digo, se ajude primeiro, né? Se faça. Então, como foi essa sua jornada, né? Para a gente tentar identificar aí um padrão do pessoal que dá certo. É, acho que o primeiro ponto que você citou, né? Que é o estudo. Eu sempre fui muito estudiosa, né? Não só em relação à faculdade, MBA, cursos que eu fiz, mas sempre fui muito curiosa também, né? E, para mim, o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar da gente, né? Então, o primeiro ponto foi... Eu comprei uma formação, né? Da minha casa financiada. Então, passamos aí noites, ao invés de assistir séries e filmes que eu e meu marido, a gente gosta muito também, foi ver Diego e Vinícius ensinando, né? Toda a jornada, ensinando o que poderia fazer. E quebrando paradigmas muito importantes, né? Eu venho de uma família onde ninguém quer comprar coisa financiada, quer pagar as coisas o mais rápido possível, né? E você quebrar paradigmas de que se alavancando com o dinheiro do banco, se alavancando de outras maneiras, é muito mais fácil de você criar escala do que utilizando o seu próprio dinheiro. Então, acho que o primeiríssimo ponto é se debruçar na formação, nos treinamentos, em todo o conteúdo que vocês proporcionam, para entender a fundo quais são as suas possibilidades, né? Você precisa fazer todas as coisas? Não, você não precisa fazer todas as coisas, né? Mas você precisa fazer alguma coisa. E para fazer alguma coisa é começar estudando. Eu acho que o conhecimento, sinceramente, eu vendo hoje assim, é o mais importante. Porque todo o resto é terceirizável, é delegável. Mas o conhecimento não tem como ser delegável, nem terceirizável. Aí é você. Tipo, não é verdade. Porque tu pensa, pô, eu sei fazer projeto, eu vim disso, eu fiz arquitetura. Mas hoje eu não faço mais, porque não vale a pena a minha hora de trabalho fazer. É melhor pagar para alguém fazer para mim, sabe? Então, assim, eu noto que às vezes o pessoal, até falando agora para o engenheiro e para o arquiteto, ele entra aqui, mas ele ainda entra com a mentalidade de ser engenheiro ou arquiteto. Mas você ser engenheiro ou arquiteto não vai te fazer um empresário. Vai te fazer um funcionário da sua própria empresa. O que isso não é bom. Porque no final das contas você fica ali naquele ciclo, aquele ciclo vicioso, você não consegue olhar para fora e você não consegue trazer bons negócios porque você está lá no dia a dia debaixo de um sol quente, né? Deu debaixo lá da obra. Então, esse ponto é fundamental. Se debruçar, estudar, aprender. E aí, depois você aprendeu isso, né? Cortou o Netflix ali da vida por uns momentos. Foi cair em campo. Qual foi o segundo passo aí que você fez? O segundo passo foi fazer uma análise financeira mesmo, né? A gente mudou de casa faz mais ou menos um ano, né? Nós compramos uma casa de condomínio já pronta. Fizemos um retrofit, né? E com o conhecimento que vocês trouxeram, a gente falou, olha, está aí, né? Essa que era a casa para morar para o resto da vida, que nós chegamos numa metragem que nós precisávamos, por que não fazer esse primeiro negócio já com conhecimento, né? Porque até então a gente comprava, fazia retrofit, mas sem conhecimento e sem intuito de negócio, né? E aí a gente falou, por que não esse ser, de fato, o primeiro negócio? Vamos colocar nossa casa à venda e vamos construir uma casa para a gente e construir uma casa para vender, né? Vamos já entrar nisso alavancados, né? Então, ao final, a gente vende a nossa casa, fica super capitalizado e constrói duas casas alavancados, colocando pouquíssimo dinheiro do banco. Então, enfim, eu e meu marido somos engenheiros de computação, então colocamos tudo numa planilha, fizemos conta, custo de dinheiro, custo de oportunidade, quanto que você ganharia com esse dinheiro rendendo com uma Selica 13,75. Vai baixar, viu? Vai baixar. Essa nossa festa aí, esses tempos áureos como estamos vivendo, vão baixar, né? Mas o mercado imobiliário, os 10% por ano, dificilmente vai deixar de ter, né, Diego? É, assim, é aquela história, né? A gente tem que sempre se adaptar e sempre entender que, enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Eu peguei aqui, na minha casa financiada, a taxa de 7% ao ano. Foi quando eu fiz tudo da minha vida. Foi quando eu comprei apartamento, casa de férias, tipo, tudo foi 7%, eu fiz, né? Eu fiz, né? E a gente falava para as pessoas, pô, Valéria, nunca teve essa taxa, não vai voltar a ter mais, e o pessoal fica, sempre assim, né? Agora, por outro lado, tem uma situação boa, né? Pessoas que, como eu, como você, o mercado do MAP, né? Médio e alto padrão, a gente que tem dinheiro, deixar esse dinheiro parado, né? Rentabilizando bem, acima do valor do crédito imobiliário, e por outro lado, pegar o crédito imobiliário mais barato, putz, é um outro cenário muito bom, que daqui a pouco essa festa vai acabar, e as pessoas vão dizer assim, poxa, bem que falaram, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre tentando extrair o melhor, porque sempre vai ter situação boa e ruim, dependendo do plano que você está, né? E aí... Tem um fenômeno importante também, né, Diego? Porque a gente, as pessoas estão com muito medo, né? Da questão da Selic a 13,75, mas se você olhar, há dois anos atrás, quando a Selic estava a 2, você não contratava o crédito imobiliário por 2, né? Não, era 8, 7,8. Era 7,8. Agora, a 13,75, o crédito imobiliário está a 10, né? Exato. É, então, tem tudo isso que as pessoas precisam analisar, né? E esse é o momento de investir e comprar, porque a hora que baixar a taxa, a gente vai ter um monte de gente buscando todas essas casas para comprar. Então, esse é o momento do empreendedor, né? Isso, até porque, para contextualizar para a galera, quando você baixa a taxa, automaticamente você tem o maior poder de consumo. Na prática, é isso. Tipo, o cara que ganha 20 mil por mês com a taxa de 10% ao ano, um exemplo aí, o cara vai financiar 550. Baixou um ponto percentual, aumenta para o cara 70, 80 mil. Outro ponto percentual, aumenta mais 70, 80 mil. Ou seja, o fato de baixar a taxa simplesmente traz mais dinheiro para o cara poder injetar ali para comprar aquele imóvel, né? Por isso que, por exemplo, quando a taxa estava muito barata, automaticamente vai puxar os imóveis para cima porque você sente que o cliente está com muito mais dinheiro para gastar, né? Mas, enfim, isso aí já entra numa parada mais econômica. Vamos falar da tua vida. E aí vocês foram lá, aprovaram o crédito de vocês, definiram esse plano de fazer duas casas, em vez de ser apenas uma. E aí entra num ponto que eu até falo para os demais. Isso depende, pessoal. A Valéria, ela tem uma expertise fora construção de negócios, né? Ela é uma executiva, ela faz negócios. Ela é uma indo-empreendedora, uma pessoa que empreende dentro de uma empresa. Então, assim, é o background dela. Se você quiser apenas fazer alguma casa, não tem isso de certo ou errado. Tem quem é você, pô. Eu até falei para ela, eu disse, eu nem faço duas, Valéria. Eu faço uma, que minha vida é uma perreio, viajando, escola, zoe, não sei o que mais lá. E eu termino uma, eu já deixo engatilhado, galpãozinho pronto, pá, eu faço a outra. Eu estou começando a segunda agora, porque eu estou vendendo aquela, entendeu? Então, eu vou fazendo um giro assim, onde é uma, outra. Tipo um passo, um passo cada vez. Mas se você se sentir à vontade, ela também vai falar um pouco, está nesse momento de transição, de carreira, de vida, de pivotar de fato aí. Tudo bem, né? É a pessoa, é o tempo que você vai dispor. E aí, Valéria, tu conheceu também a Caliane, não foi tudo, perguntou para mim, pô, Diego, o projeto como é? Eu falei, ah, fala com a Caliane do MCF Projetos. Como é que foi a tua experiência com a Caliane também? Se puder dar um feedback aí, testemunhar para a galera que está aqui na minha casa financiada. É, dentro de toda a formação, né? Porque até então, essa é a primeira vez que a gente vai construir, né? Até então, a gente sempre comprava e reformava. E aí, esse entendimento, né? De o que você precisa fazer dentro de um projeto, né? Eu tenho um projeto arquitetônico, eu tenho um projeto estrutural, eu tenho todos os projetos complementares. Esse conhecimento que a Caliane trouxe muito forte para a gente, nos apresentou a 1, 2, 3 Projetei, fez todo o meio de campo ali entre nós e o pessoal da 1, 2, 3 para nos colocar mesmo nesse contexto, né? De o que eu preciso para construir uma casa, né? Quais são os primeiros passos? Quais são os primeiros projetos? E eu me lembro que foi num sábado à noite que quando a gente decidiu, você me passou o telefone dela e no sábado à noite eu mandei uma mensagem para ela com o intuito de, para não esquecer, né? E ela me respondeu na mesma hora ali e já tirou todas as dúvidas, enfim. Então, mais uma vez, né? Quando a gente fala do MCF, a gente não fala só da formação, né? A gente fala de todo o ecossistema que traz junto. Porque fazer projetos de tecnologia é o meu background, mas fazer projetos arquitetônicos não tem nada a ver com a minha carreira. Mas, por outro lado, a gente enxerga que fazer projeto, né? E ter todo esse histórico de prazo, custo, escopo, né? Que, no caso, é a casa, é tudo muito parecido, né? Então, nesse conhecimento de o que eu preciso fazer para construir, quais são os tipos de projetos, que projetos que eu preciso para aprovar no condomínio, para aprovar na... Ela me passou isso, não foi? Ela me passou tudo isso. Ela me passou esse passo a passo, né? Exatamente. Massa. Legal. Eu, inclusive, vou até ver se consigo... Depois tu me manda as fotos, eu coloco aqui na edição as casas, aquele primeiro apresentaçãozinho que vocês já tiveram. E aí, depois disso, depois de caminhar para o lado da casa, também teve uma outra coisa bacana, né? Eu compartilhei com o Valério, eu disse, olha, a gente tem alguns parceiros de móveis planejados, tem o Castro da GD, da Geração Design, ele tem muito bom, tem fábrica e tal. Eles conversam com ele que ele é um cara que entra no negócio com você, né? O incorporador tem que ter disso. Isso é uma coisa que eu faço muito, Valério, é que já já, né? Eu estimulo vocês, eu acho que você tem que pivotar para isso aí. O máximo de... Do que eu posso hoje de comprar insumos e negociar, eu faço. Negociar no sentido de pagar depois, pô. Tipo assim, eu comprei agora bloco de concreto, 50 mil para levantar a casa aqui. Eu dei 15, pô. O resto eu só vou pagar quando a casa estiver pronta. Sabe? O cara lá da biomassa, negociei com ele, dei um sinal, o resto para depois do final da venda. Sabe? O incorporador, ele é o dealer, pô. É o cara que faz negócios, né? Que une as pontas. E tipo assim, as pessoas querem fazer. E basicamente, é aquele ditado, não tu já tem, pô. Não custou nada para mim entrar com um cara numa call e dizer assim, irmão, vamos fazer isso, isso e isso, vamos divulgar esse teu negócio aí, vou te pagar aqui X e o resto no final. O cara, agora, pô, manda. Os caras querem fazer negócio, mas as pessoas não falam. É a mesma coisa que eu falei para você do Cássio, porque imóveis planejados, onde você está, é algo que nem é diferencial, eu acho. É o básico. Você tem que entregar a casa com os fixos. E ele foi o quê? Super solista para ser sócio seu no empreendimento, não é verdade? Exatamente. Mas tem um passo antes ainda, antes da Caliane, antes do Cássio, que a gente está se esquecendo aqui, Diego, porque são tantas coisas, né, que vão acontecendo, que é a apresentação do Gabriel Neto, né, que é o nosso construtor. Isso. Foi quando eu te perguntei, foi quando eu te perguntei, Diego, você, a gente conversou muito, me fala quem é o cara que você enxerga aí que tem a nossa cara aqui, né? Então, acho que o primeiríssimo passo foi nos apresentar um engenheiro civil, parceiro do MCF, que entra também no risco junto, e ele teve um papel fundamental porque ele veio para São Paulo, ele é de Minas, ele veio para São Paulo, ficou na nossa casa e nós saímos um final de semana inteiro para ver terrenos, né? Então, enfim, e mais um ponto que você... Faca na caveira, tá vendo? O cara nem cobrou nada, saiu de um estado para o outro para fazer o negócio, o que normalmente o pessoal cobra. Se tu conhece, engenheiro arquiteto, eu quero tanto para ir olhar, eu quero tanto para ir tomar café, eu quero, né? Tipo, todos os caras ficam assim, querendo extrair o cara como se fosse uma galinha em vez de pensar no longo prazo, no LTV, né? No... Enfim, no produto como um todo, né? E, enfim, vocês fecharam com ele, ele entrando, inclusive, no risco da operação, né? Exatamente. Nós fechamos com ele, ele entrando no risco da operação, e você vê que quando a pessoa entra no risco da operação, a forma, né? Como ela se porta, o mindset da pessoa de te ajudar a encontrar o melhor terreno, com a melhor topografia, com o melhor custo-benefício, isso é muito mais forte, né? Então, mais do que, ou tão importante quanto você ter o conhecimento base, é você estar rodeado de pessoas que conhecem o detalhe de cada ponto aí, de cada passo dessa jornada do empreendimento e da incorporação. Exato. E aí, mais na frente, vocês entraram com a gente no MCF Sócios para desenvolver um outro produto que é a Casa Essenza, né? Então, rapidinho, até para o nosso vídeo não se estender, fala aí um pouquinho para o pessoal o que seria, né? Como é que, qual é esse conceito, o que é que a gente vai fazer por lá? É, olha só, quando a gente estava procurando chácara, né? Nós chegamos no condomínio da Casa Essenza, né? E a gente viu, né? A gente falou, putz, que lugar espetacular, mas nós vimos, não é para nós ainda, né? Está longe, muito longe da nossa realidade. E quando nós fomos apresentados ao MCF Sócios, nós vimos aí a oportunidade de realizar um sonho junto com parceiros, né? Então, foi onde a gente criou o produto imobiliário da Casa Essenza, que é uma casa de, não dá para falar que é de alto padrão, porque é de altíssimo padrão, né? É outra coisa. É um outro, é um outro nível, e isso, todo, essa criação, né? Dessa, dessa, dessa incorporação, a base é a mesma de uma casa de 500, de 1 milhão ou de 2, né? Então, nós vimos aí o potencial de, como eu faço algo muito mais grandioso, estando no MCF Sócios, que é onde nos dá condições de alavancagem para fazer um produto desse nível, Diego. Show de bola. e em novembro estaremos em Orlando, né? Eu já, inclusive, estava vendo aqui agora o nosso hotel. A gente vai estar lá iniciando alguns empreendimentos do Minha Casa Financiada, desbravando o mercado americano, investindo no mercado americano, abrindo empresa junto com os demais que vão lá estar. E vai ser, eu acho, que um momento muito bom, não apenas de negócio, Valéria, mas até, inclusive, de confraternização entre todos esses que fazem parte do MCF Sócios, esse grupo de elite do Minha Casa Financiada. Valéria, obrigado pelo seu tempo, pela sua disposição, por compartilhar também aqui com as pessoas aquilo que você fez. Não é todo mundo que, às vezes, tem essa percepção de tipo, vou ajudar outras pessoas, quanto mais eu ajudo as pessoas, mais coisas boas tendem a acontecer comigo e mais portas tendem a ser abertas. Então, obrigado aí pelo teu tempo. E, depois, você já tem o Instagram da construtora de vocês ou não? Para eu poder depois colocar. Nós estamos no Growth, né? E a gente está começando toda a criação de conteúdo para ela, então, em breve, nós teremos, mas eu queria aproveitar, Diego, para eu, em meu nome, do meu marido, Fábio, agradecer, na verdade. A gente tem muito a agradecer a vocês, né? Porque, enfim, acho que tem uma generosidade aqui de compartilhamento de conhecimento muito grande, né? E eu, como executiva, óbvio que eu sou muito desconfiada, eu fui fazer pesquisa sobre o MCF antes de fechar, eu fui saber quem era Diego, fui saber quem era Vinícius, fui saber quem era todos, e a credibilidade que vocês, que vocês nos passaram, né? Foi muito grande e o conhecimento que vocês, que vocês nos trouxeram e estão nos trazendo é um ponto de inflexão na nossa vida de antes do MCF e depois do MCF. Então, quem tem a agradecer somos nós e somos muito agradecidos a Deus por, enfim, por vocês terem aparecido na nossa vida e a gente ter essa oportunidade de viver tudo isso e de testemunhar pra que outras pessoas tenham coragem também pra viver esse propósito, porque casa não é só telhado e tijolo, né? Casa é família, é propósito, é onde a gente almeja estar. Então, a gente tem muito grande... É o sonho de vida, né? É o sonho, é um local onde a gente vai quando a gente quer se alegrar, é o local onde a gente vai quando a gente tá triste, enfim, é o produto aí mais desejado. Eu, inclusive, vi ontem uma reportagem e vou até te mandar, eu não vou falar os números com precisão porque, enfim, me falha uma memória aqui agora, mas a geração Y, a nossa geração aí até 40 anos, sei lá, é a geração que mais comprou imóveis nos últimos anos, sabe? Contrastando com aquela informação que tinha de tipo, ah, não, ninguém vai querer ter imóvel, vai ser todo mundo nômade digital, tipo, que teve isso alguns anos atrás, o pessoal falando, né? Tipo assim, pô, não é, as pessoas querem casar, querem ter casa, querem ter filho, querem ter cachorro, querem ficar em paz, tipo, claro que vai ter um momento na nossa vida que a gente quer fazer jornada, quer viajar, quer aprender, quer, enfim, né? Absorver novas culturas, mas todo mundo cansa disso, pô. Todo mundo sempre volta pra casa, Diego, por mais que vá, a casa é o lugar que a gente volta e a casa é onde a gente tem a segurança, então é mais do que sobre casa, né? A gente tá falando sobre sonho, sobre família, sobre aconchego, sobre qualidade de vida, é tudo isso que uma casa representa. Exato, e sobre patrimônio que vai proporcionando pras pessoas, né? Tipo, a pessoa vai ter a sua casa, as pessoas ao longo do tempo, até é mais simples mesmo, ela foi lá, pagou financiamento a vida inteira, pô, ela deixou algo pra próxima geração, algo que ela até então não tinha, que às vezes é um pontapé inicial pro cara fazer um negócio, que às vezes é um pontapé inicial pra pessoa, enfim, ter uma vida diferente daquela, da primeira geração, né? Às vezes as pessoas esquecem disso, mas enfim, Valéria, obrigado pelo teu tempo, e a gente se vê em São Paulo agora dia 29 de junho, a gente vai ter um jantar aí com a galera, que vai falar da gente aqui, eu sei, exato, obrigado, vamos construir casas junto com o Mickey e com a Minnie, é isso, valeu, tchau, 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 Diego, obrigada.